Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais informações sobre o PES 2018, pessoal. Que isso, hein, galera? Vídeo todo dia aqui pro canal? Sim, exatamente. É o terceiro dia seguido que eu estou postando o vídeo. Vocês não fazem ideia de quanto que eu estou ralando, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, eu saio da escola, já venho direto aqui pra gravar vídeo, depois vou pra academia. Então minha vida está sendo muito corrida, pessoal. Então, mano, pra recompensar todo esse trabalho que eu tô tendo, deixa o seu like, cara. A única coisa que eu peço é que vocês deixem aquele gostei, que está sempre me ajudando aqui com o crescimento do canal. E se você também é novo, além de deixar o seu like, você também tem que se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Porque agora está saindo vídeos assim de informações, mas quando chegar o meu videogame, galera, pra quem não sabe, eu já vendi o meu Xbox 360, eu não tô com nenhum videogame atualmente, mas meu PS4 está pra chegar. Assim que ele chegar, já vou começar a fazer vídeos muito fodas pra vocês, pessoal. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora sim, vamos nessa. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação que pra todos nós brasileiros é uma informação muito interessante. Pelo menos não pra todos nós, mas pra quem torce pra esses times. Que já já eu falo pra vocês, pessoal. Mas se você não viu o vídeo de ontem, que eu falo do Brasileirão no FIFA, cara, então você não pode perder porque o vídeo ficou muito bacana, tá passando um card aí em cima. E lá eu falo como é que tá a nossa situação, se teremos o Brasileirão ou se não teremos no FIFA. E, mano, os dois jogos estão em situações completamente opostas. O FIFA, pelo jeito, parece que não terá. E o PS está muito pelo contrário, está investindo na nossa liga e está tentando trazer o máximo de times licenciados possíveis. Porque sim, pessoal, com a DLC 2.0, mais times brasileiros serão licenciados. Atualmente temos oito times licenciados dos 20 e 12 fakes, pessoal. Ou seja, a maioria é tudo genérico. Mas com essa DLC 2.0 que virá, não sei a data mais ou menos que virá, mas virá pra esses próximos meses, teremos a atualização de mais quatro clubes. Acho que virá nesse mesmo mês aqui de novembro a atualização 2.0. E, na verdade, tivemos a confirmação através do Twitter oficial da Konami. E a imagem está aí na tela pra vocês, pessoal. Essa imagem que eles postaram no seu Twitter oficial com a seguinte mensagem na foto. Dados de times, jogadores e técnicos foram atualizados para ficarem de acordo com o início da temporada 2017 e 2018. E se vocês prestarem bem atenção nessa imagem, tem quatro times brasileiros que, pelo menos depois dessa DLC 1.0, ou seja, no dia de hoje, eles estão genéricos. Entre esses times tem o Botafogo, a Chapecoense, o Grêmio e o Santos. E sim, pessoal, esses quatro times já foram confirmados que serão atualizados com a DLC 2.0. Ou seja, não esperem só os nomes dos jogadores, porque, segundo eles aparecem nessas mensagens, podem vir também faces dos próprios jogadores. Eu acredito que o Santos virá com muitas faces, já que no 2017 tinha face do Lucas Lima, do Ricardo Oliveira e muitos outros jogadores. Então, acredito que esses jogadores também, se não receberem a mesma face, receberão uma face atualizada. E não só do Santos, mas desses outros três times que eu citei também. E segundo o Eduardo, que quem não sabe, eu tô pegando essa matéria do Wii Brothers, eu vou estar deixando até o link aqui na descrição. Ele falou que fontes que ele tem ligados à Konami diz e apontam que teremos não só esses quatro clubes, mas dois clubes que também virão com jogadores reais. Mas ainda não posso divulgar pra vocês que ainda não tivemos a confirmação e não tivemos nem a divulgação de quais serão esses outros dois times, mano. Façam suas apostas. Quais times vocês acham que virão também licenciados? Deixem aqui nos comentários. Mas se realmente tivemos esses seis times que nem tudo aponta, esses quatro aí, pelo menos, que eu já citei, já foram confirmados, mas esses outros dois que temos esses rumores de virar também, parece também virar sim, pessoal. Teremos 12, 14 times licenciados e apenas seis times fakes. Então, isso é um grande avanço, já que o FIFA não tem uns 20 clubes, mas eu acho que tem 17 e esses 17 e 18 clubes são fakes, né, pessoal? Então, a Konami realmente está avançando e está ganhando pontos com nós brasileiros, pelo menos, fazendo o possível pra ter e passar a nossa liga 100% como ela é, pessoal. E, mano, será que teremos mais clubes licenciados nas próximas DLC? Na DLC 3.0, talvez possa vir mais clubes licenciados. Então, realmente, isso é um grande avanço e isso já me deixa bem feliz com a Konami, pessoal. Mas seis clubes licenciados, cara, é show de bola isso, mano. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você apoia a Konami nisso. E também deixa o seu like, que é só o like de vocês que me motiva a trazer vídeos todos os dias. Se eu tô vendo que vocês estão deixando muitos likes, eu vou falar, mano, eles realmente estão curtindo, então eu vou trazer mais. Então, se vocês deixarem bastante like, eu tenho que trazer mais um vídeo amanhã. Então, não esqueça de se inscrever também. A informação só foi essa, pessoal. Só foi pra falar pra vocês que teremos mais clubes licenciados do Brasileirão. Eu fico por aqui, até a próxima e falou!